Olha, vamos falar sobre o censo? A gente vai falar agora sobre essa pesquisa que está sendo feita. Até agora o trabalho foi concluído em apenas 21 das 399 cidades do nosso estado. Aqui em Cascavel, os recenseadores conseguiram visitar 80% das casas, cerca de 85 mil domicílios. A meta é chegar em 105 mil residências até o dia 4 do mês que vem. Aqui nesse condomínio, todos os moradores já estão em dia com o censo. Síndico do prédio, Oziel, fez questão de ajudar o recenseador a concluir o trabalho o mais rápido possível. Nós temos uma lista de transmissão com a participação de todos os moradores. Enviamos a informação, a foto, a identificação dele, informamos o dia que ele estaria fazendo essa participação. E foi bem acolhido. Nós estivemos acompanhando também em todos os blocos. Mas o trabalho em Curitiba ainda está longe de acabar. Na cidade, o percentual de coleta está com índice de apenas 60%. Número considerado baixo, tendo em vista que o censo precisa ser concluído até meados de dezembro. Até o momento, 2 milhões e 800 mil pessoas foram ouvidas em todo o estado. Para se ter uma ideia, dos 399 municípios, o censo foi concluído em apenas 21. Em outros 60, o trabalho está em fase de conclusão, com 85% dos moradores ouvidos. E nos demais municípios, os índices são mais preocupantes, com 60 a 70% dos moradores ouvidos. A falta de recenseadores para trabalhar foi um dos obstáculos do IBGE em todo o país. Por esse motivo, o prazo de coleta teve que ser estendido. Mas nessa reta final, esse não é o único problema. Nas ruas todos os dias, os recenseadores não estão conseguindo encontrar os moradores em casa. E quando encontram, alguns se recusam a responder à pesquisa. Temos que sair de casa em horários alternados, né? Às vezes temos que tentar de tarde, de manhã e à noite, né? De manhã, de tarde e à noite. Porque muitos moradores, assim, chegam do trabalho depois das seis, seis e meia, né? Então, nesses casos, a gente tem uma dificuldade. A recusa, assim, é a falta de entendimento do que é o censo mesmo. A dona Jussara não vê razão para não responder à pesquisa. Ela tinha ido viajar, por isso ainda não tinha sido encontrada pela Cristina. Mas hoje as duas conversaram e a entrevista foi super rápida e tranquila. É rápido, fácil de responder, tranquilo. Não tem dificuldade? Não, não. Todas as pessoas deviam responder que é bem tranquilo. É tranquilo, é rápido. Eu já fui, já participei da pesquisa. O pessoal está sempre uniformizado com o equipamento. Impossível de você, né? Ser vítima de qualquer tipo de golpe. O pessoal está com o uniforme, tem o registro, enfim. E a pesquisa realmente é muito rápida. Lembrando que responder o censo é uma obrigação de todo cidadão e que quem se recusa pode, inclusive, pagar uma multa. Então, meu amigo, minha amiga, não há necessidade de você não responder a essas perguntas, a essa pesquisa do Censo 2022. Censo 2022.